Essa torta é a mais famosa e gostosa da Escócia. Quer saber por quê? Vem descobrir comigo! Vou colocar em uma tigela 3 xícaras de farinha de trigo e manteiga em ponto pomada. Vou dar uma mexidinha e acrescento o restante dos ingredientes, que são 1 ovo, meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de açúcar mascavo, cacau em pó e uma colherinha de essência de baunilha. Agora é só mexer bem, começo com a colher e depois eu vou com a mãozinha mesmo. Parece que vai dar errado, mas vai mexendo até a massa chegar nessa consistência. Olha que delícia! Tenho aqui uma forma quadrada, tenho aqui um pedaço de papel manteiga levemente umedecido, isso facilita bastante para a gente forrar a forma. Então olha só, vem com pequenas porções da massa fazendo um retalho e aí preenchendo todo o fundo da forma. Com um garfo, furo, furo bem por toda a massa e vou levar à geladeira por 15 minutos, enquanto isso já vou pré-aquecer o forno a 160 graus. A massa já está gelada, então vou levar ao forno por 30 minutos. Vambora! E vamos para o recheio. Primeiro a gente vai derreter o açúcar refinado. O açúcar começou a derreter, eu vou colocar a manteiga, dá uma boa misturada. Acrescento duas caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado. Olha que creme bonitão que fica! Agora eu acrescento um pouquinho de essência de baunilha e uma colher de chá de sal. Só dá uma última misturadinha e agora vamos montar a sobremesa. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Tudo de maravilhoso está aqui nessa receita escocesa. E para finalizar, coloca chocolate derretido. Depois eu vou espalhar bem esse chocolate. Está quase pronto, agora eu vou levar para a geladeira e já volto para mostrar como ficou. Já está bem geladinho. Agora é o seguinte, eu vou desenformar. E o que eu fiz? Eu coloquei a forma rapidinho na boca do fogão para dar uma esquentada. E olha que maravilha! Solta que é uma beleza! Pega uma faca grande, uma espátula. Olha que legal! O papel vem soltando todinho. Vamos cortar e para a gente não estrupiar toda a nossa camada de chocolate, é o seguinte, pega uma faca afiadinha, mergulha na água quente. Ou então, sabe o que você faz? Vai na boca do fogão, lá no foguinho, dá uma esquentadinha na faca, dá uma secadinha e vamos cortar. Olha esse creme de caramelo! Meu Deus do céu! Gente, eu não vejo a hora de provar essa delícia! Esse é o doce do pica-pau, gente! Ele fica obcecado por essa torta de manteiga escocesa. Agora eu quero saber se é coisa só de desenho animado ou se realmente é bom mesmo. Vou provar. Perfeito! Façam, vocês não vão se arrepender. Beijo! Tchau, até a próxima!